Música Sabado madrugada, mais ou menos, Tuku Idaho Balun, cidadão Idaho Inicial EPS, Sona Mate Matebian, Dodi Adão De Jesus, Iharia Quintal Bot, Aldeia 4 Dezembro, Suku Santa Cruz, Posto Administrativo na Invento Municipio Dili. Caso anemos o banhira jovem, Sira Duni Malu, Iharia Quintal Bot, Nebe Matebian, Honi Maluk 9 Rua, Sai Husi Umalaran Bahare, Ikus Mai, Dodi Adão De Jesus, Sai Vitima. Vitima Caetano Suarez Hactuir, Matebian, Dodi Adão De Jesus, Hetan Asalto, Husi Suspeto EPS, Nonia Atubasalva Matebian, Mabie Suspeto EPS, Mos Baku Vitima Tomonubarai. Aquilar Malu, Ayas, Leur, Haurona, 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 Mabie Suspeto EPS, by Suma, Opa, Haurona, Haurona, O que é o que é o que é o que é o que é? Eu para lá. A CIDADE NOVA A justiça tem que ir embora. A justiça tem que ir embora.